Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Aqui no canal a gente aborda assuntos como moda, desenho de moda, desenho de ilustração, slow fashion, porém como a minha vida deu um looping nesse último ano, eu decidi compartilhar com vocês também um pouquinho da minha gestação, de como foi viver toda essa loucura de ser mãe, tá bom? Não sei como foi as minhas 20 horas de parto no SUS, sim, se você já me segue aqui, você já assistiu o vídeo anterior onde eu arrumo a mala do Matheus e eu conto, o Matheus acordou, gente, só um minuto. Filho, vem dar oi, vem dar oi pro pessoal, olha gente, esse é o Matheus, e o Matheus quer mamar, bem na hora que a mamãe começou a gravar, tudo bem gente, ele é a única prioridade da minha vida no momento. Ei, você veio abrir o olho? Seria muita comidade da minha parte adorar quando ele chora? Já volto, gente. Bom, voltei, gente, ele tá aqui no meu colo, então eu vou tentar falar embaixo, mas eu vou explicar pra vocês como foi as minhas 20 horas de parto no SUS. Como eu tava dizendo pra vocês, eu escolhi o SUS porque eu fiz todo o meu pré-natal no particular, porém, gente, a gente só tinha o dinheiro do parto, que já é um dinheiro muito alto. Quem já procurou saber quanto custa um parto, gente, é quase similar a um carro usado, tá bom? É muito caro. E o nosso maior medo era o quê? Eu tive pressão alta na minha gestação e o meu medo era de ficar internada após o parto e pagar a diária do hospital. E isso se tornar uma bola de neve e a gente não tinha esse dinheiro, a gente só tinha o dinheiro do parto de fato. Então o que a gente decidiu? Ah não, não vai dar. Eu conversei com a minha médica, minha médica foi super compreensiva, minha médica me apoiou aí pro SUS. Ela falou, olha Tati, eu atendo no SUS também e o atendimento que eu dou no particular e no SUS é o mesmo. Então fica tranquila, vai pro SUS em paz. Aí eu falei, bom, vamos lá, né, é isso aí, não vamos se enfiar em dívida, né, milhares de pessoas vão pro SUS, então não tem porquê eu achar que vai acontecer alguma coisa comigo porque poderia acontecer alguma coisa comigo em qualquer lugar. Foi a melhor escolha, por quê? Porque eu fiquei internada 10 dias, quem me segue no Instagram viu que a gente teve uma complicação, eu vou contar num vídeo só sobre isso, porque resumidamente eu tive que chamar a polícia dentro do hospital, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, mas eu quero contar num vídeo separado porque é muita coisa pra se dizer. Vamos lá então. Eu, minha bolsa estourou no dia 9 do 2 às 7 horas da manhã. Eu acordei, meu namorado tava indo trabalhar, eu levantei da cama e gente, quando me falavam que era um balde d'água que descia, eu não botava fé, mas realmente, inundou meu quarto, assim, exagerada. Mas realmente é um balde d'água. Ela estoura, faz plof e cai a água mesmo, real. Anteriormente, umas semanas antes, eu tive um corrimentinho, assim, de água e eu achei que era aquilo. E minha médica falou, não, menina, não tá nem perto de ser isso. E eu não botei fé. E, de fato, é muita água. Estourou. Eu estava super tranquila porque, no dia anterior, eu tinha passado com a minha médica e eu tinha ficado duas horas conversando com ela sobre como ia ser. Ela me explicou tudo. Ela falou, Tati, não se desespera. Estourou a bolsa, vai tomar um banho, vai relaxar, fica calma. E aí, sim, vai pro hospital. Óbvio, não espera muito tempo, principalmente no meu caso, porque eu tive a pressão alta. Mas faz tudo com calma. Não precisa sair dirigindo grama louca, porque não é que nem novela. Que você sente dor e você ganha. Tá longe de ser isso. Tanto que eu passei 20 horas lá até o Matheus nascer, de fato. Então, o que aconteceu? Fui pro hospital, né? Eu acordei, minha bolsa estourou, tomei um banho, organizei algumas coisas. Meu pai tava desesperado, então a gente acabou indo mais rápido do que eu queria até. Mas porque meu pai tava muito nervoso. Gente, a última criança que teve na minha família, a minha família quase inteira, sem contar a parte do meu pai, né? A família que mora em São Paulo, ela tem 15 anos. Então, a gente não tem mais experiência com criança aqui em casa. Então, tava todo mundo muito nervoso. Aí, fui. Cheguei no hospital por volta de 9 horas. Fui pra enfermaria. Viram que, de fato, a minha pressão tava alta. Passei com a médica. Ela falou, olha, Tati, eu vou te internar, porque a sua pressão tá alta e a gente precisa controlar isso. E por quê? Porque eu tive positivo no exame de estreptocópicos. Pra quem não sabe, se você ainda não fez, você provavelmente vai fazer. Esse exame, ele é feito a partir da semana 36. E, gente, é um examezinho do cotonete que você passa lá pra ver se tem alguma bactéria. Se você der positivo, na hora do parto, né? Antes do parto, você precisa tomar antibiótico. Algumas dosagens de antibiótico. E foi o que aconteceu. Ela falou, eu vou te internar, porque eu vou ter que te dar antibiótico. E a gente precisa controlar essa sua pressãozinha aí. Fui, então, pra enfermaria. Fizeram os exames que tinham que fazer. Esperei. Passou mais ou menos uma hora e meia até eu ser, de fato, internada. Nesse momento, primeiro, eu tava sozinha, sem um acompanhante. E depois, o Mi conseguiu entrar pra ficar comigo. O Mi é meu namorado, pra quem não sabe. Tá resmungando. O Mi entrou comigo pra ficar, né, internada até a hora do parto. Como eu cheguei no hospital... Gente, eu tava de 37 semanas. Eu cheguei no hospital com um dedo de dilatação. A médica falou, olha, a gente vai induzir a sua dilatação. Então, durante 6 horas, de 6 em 6 horas, vão aplicar um remedinho pra você dilatar. Esse remedinho funciona da seguinte forma. Vão te dar uma vez. Normalmente, não dilata, tá? Normalmente, a dilatação é muito pequena. Mas pode ocorrer de eu aplicar uma vez em você e você super dilatar e o nenê já nascer. É uma matemática sem exatas. Ou pode ser que você tenha que aplicar mais vezes durante 6 em 6 horas. Esse remédio, ele só pode ser aplicado 4 vezes. Então, se na quarta vez você não dilatar, a gente vai ter que ir pra cesárea. Aí eu falei, não, tudo bem. Por mim, tranquilo. Eu não estava com medo da cesárea, mas eu não queria a cesárea. Mas se precisasse, gente, não importa. O que importa é o nenê nascer saudável e eu estar ok também, entendeu? Eu tava bem tranquila quanto a isso. Fui então, aplicaram o primeiro medicamento e realmente não tive dilatação. Tive só mais um dedo de dilatação. Fiquei com dois dedos de dilatação. E eu senti uma cólicazinha bem leve. Sabe aqueles arrepiozinhos assim? Tipo, uma coisa muito sutil. Eu continuaria vivendo a minha vida tranquilamente. Tive sorte porque o hospital tava vazio. A equipe de enfermagem que eu peguei era muito boa. Eu tive o Matheus no Hospital Amador Aguiar aqui em Osasco. E o hospital, ele tem uma reputação péssima. Inclusive, ele tem um apelido, que é o Matador Aguiar. Pra você ter noção de quantas crianças já faleceram lá. Mas, gente, esse hospital, ele teve uma reestruturação. Ele, né, ele foi modificado. E eu tava bem tranquila. Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, eu não tinha convênio. Então, eu passava pela emergência sempre nesse hospital. Quando eu tava passando, me sentindo mal. E eu nunca fui mal atendida. Eu nunca fiquei sem medicamento. Eu nunca demorei pra ser atendida. Então, eu tava muito tranquila. A única coisa que me preocupava é que a instalação em si não é muito legal. Tipo, é uma instalação velha. É um hospital velho. Com equipamento velho. Com pessoas, às vezes, um pouco complicadas. E eu vou contar isso em outro vídeo pra vocês. Inclusive, do vídeo que eu vou contar pra vocês. Dessa minha internação. De eu ter chamado a polícia. Tudo o que aconteceu. E o porquê que aconteceu, né. De eu ter ficado esses 10 dias. Mas, esse era o meu único medo. Eu tive muita sorte. Como eu disse pra vocês. O hospital tava vazio. A equipe era magnífica. Tanto que a equipe que me atendeu. É uma equipe que atende num hospital particular. Renomado de São Paulo. Pra vocês verem como é, né, gente. Gente, o atendimento é o mesmo. O que muda é a instalação mesmo. É o suporte hospitalar de fato, né. Tipo, as macas. Enfim, né. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Eu espero que sim. Enfim. Vamos lá. Vamos voltar. Colocou o primeiro. O primeiro não fez efeito. Passou seis... Aliás, né. Fez um dedo de dilatação de efeito. Passaram-se seis horas. Ela aplicou de novo. Nessas seis horas próximas, eu tive um pouquinho de cólica. Mais aquela cólica menstrual. Aquela cólica que ela vem espaçadamente e volta. Não era uma dor insuportável. Não era uma dor que eu continuava conversando. Continuava andando. Continuava comendo. Continuava vivendo, sabe. Não era uma dor nada comparada ao que eu tive no final. O que aconteceu? Eu comecei a ficar com muito tédio. Porque ficar ali, gente. E o hospital público, ele não tem TV. Ele não tem distração, né. Você tá num quarto com outras pessoas. Eu tava na enfermaria. Tinha outras grávidas. Algumas gritando de dor. Então, isso me assustava demais. Mas calma que a minha hora também ia chegar. Passou, então, mais seis horas, né. Calculando as doze horas. Aplicaram o próximo. Nesse outro, o que aconteceu, gente? Aconteceu que as dores começaram a chegar. A princípio, bem fracas. Mais que foram aumentando. E conforme elas iam aumentando, elas ficavam menos espaçadas. Então, eu tinha uma dor e já vinha a outra em seguida. E o negócio começou a ficar louco. A dor é insuportável. Eu não vou aliviar pra vocês, tá bom, gente? É uma dor insuportável. A sensação que eu tinha é que a minha coluna ia quebrar. O meu quadril ia quebrar. E que eu ia morrer. Era exatamente isso. Eu virava por várias vezes. No começo, foi mais fraco. E no final, né, começou a ficar mais intenso. Muito mais intenso. No começo, eu ainda andava. Eu ainda conversava. Lógico, com muita dor. Chorando, suando, descabelada, acabada. O boy tem que te amar demais pra ficar com você nesse momento. Mas, enfim. E no final, gente, eu já não conseguia mais conversar. Eu já não conseguia mais falar. Eu já não conseguia mais raciocinar. Eu tava num mundo paralelo. E a única coisa que eu queria era que o Matheus nascesse. A dor, ela é bem insuportável mesmo. Como eu disse, a sensação dos seus ossos estarem quebrando. Era exatamente essa a sensação que eu sentia. E ela, né, vinha e eu gritei. Eu fiz um show. Eu falo, eu fiz um show no hospital. Porque eu gritei muito. Eu não conseguia. Eu sempre achei muito feio isso. Eu falava, imagina, eu não vou ser essas grávidas escandalosas. Mas, gente, é inconsciente. Quando você vê, você já tá gritando. Me colocaram na boia. Na boia, não. Na bola. Fiquei na bola lá, pra um lado. Pô, tentando dilatar. Me colocaram pra andar. Me colocaram no chuveiro diversas vezes. Me colocaram, não, né. As enfermeiras perguntavam se eu queria ir. E o Mi me levava. Ele me ajudava. Inclusive, um PS. Se você, mãe, tá com o seu boy. O seu boy não tem muita paciência. O seu boy é um boy que não tem muita estrutura. Que não tá acostumada a lidar com sangue. Escolha outra pessoa pra ir com você. Porque a pessoa que te acompanhar vai fazer muita diferença no seu parto. Eu tive muita sorte. O Michel foi um lorde. Sério. Se eu já amava ele. Eu amei ele mil vezes mais depois do meu parto. Porque ele foi o essencial pro meu parto. Durante todo o tempo lá. Que eu tava gritando. Que eu tava chorando. Que eu pedia, pelo amor de Deus, pra ele fazer alguma coisa pra que ela dor parasse. Ele me pegava. Ele virava pra mim e falava. Amor, calma. Eu sei que é difícil te pedir calma. Mas olha você. Você é guerreira. Você consegue. Você é forte. Eu te amo. Você tá sendo incrível. Você tá fazendo isso pro nosso filho. Tipo, por todo momento ele não me deixou desistir. Porque eu pedia pela cesárea. E eu não queria a cesárea. Pra vocês terem noção de quanto a minha inconsciência já não mandava mais nada. Quem tava mandando era a dor. E ele durante todo o tempo falando. Amor, você é forte. Você é forte. Você chegou aqui. A gente já tá aqui há 17 horas. Calma que vai dar tudo certo. Enfim, ele foi sensacional. E como eu fiquei na enfermeria. Eu vi casos ali de maridos que não tinham um pingo de paciência com a mulher. E que isso piorava muito a situação delas. Então, conversa com o seu boy. Entendeu? Fala, olha amor. Você acha que você consegue? Você acha que... Porque, gente. É muito, muito, muito cansativo mesmo. Não só pra gente. Como pra eles. Porque imagina você ver a pessoa que você ama sentindo uma dor intensa. Você não poder fazer nada. Essa pessoa gritando. Eu arranhei ele muito. Porque eu apoiava nele pra ficar numa posição que não doesse. Então, eu arranhei ele. Eu apertei ele. Eu gritei no ouvido dele. Eu xinguei ele. Eu queria que ele não ficasse perto de mim. Porque eu já tava com tanta dor que eu comecei a ficar irritada. Enfim, é difícil. Fui pro chuveiro. Fui pra boia. Nada melhorava. O que que aconteceu no meu parto? Eu já estava com 10 dedos de dilatação. Que é o suficiente pro bebê nascer. Mas, gente. O Matheus tava em cima. O Matheus precisava descer. Ele tava posicionado. Mas ele não tava encaixado. E ele precisava encaixar. Então, assim. Eu tive dor intensa. Do... Mais ou menos. Da dilatação... Dos... Sete dedos de dilatação até os dez. Foi uma dor intensa. Uma dor de chorar. De gritar. Eu vomitei de dor. Eu desmaiei de dor. Eu não cheguei a, de fato, desmaiar. Mas eu tinha apagões. Sabe quando você apaga e aí você volta. E aí você apaga e você volta. De tanta dor. Eu tive isso. Eu vomitei por diversas vezes. Por causa da dor. E... É... Aconteceu isso do tipo... Do Matheus. Deu. Já tá com a dilatação. Com os dez dedos. Que foi o sofrimento. Pra chegar até esses dez dedos. E o Matheus não tá encaixado. Nesse momento, elas falaram. Fica na... 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 Na bola. Porque a bola vai ajudar a dilatar. Só que, gente. Eu já não... Não tinha mais paciência. Porque já tava beirando as vinte horas. Então, eu já tava muito cansada. Até que eu olhei pra ele e falei. Olha, amor. Eu tô muito cansada. Eu não aguento mais. Aí ele levantou. Ele foi atrás da enfermeira e falou. Olha, ela não aguenta mesmo mais. Tipo, ou a gente faz alguma coisa. Ou a gente... Ela não tá fazendo frescura. Ela realmente não aguenta. Aí a enfermeira foi. Me examinou e falou. É agora. Vamos ter esse menino. Aí isso já era o quê? Ó. Eu internei. Às nove da manhã, né? Minha bolsa estourou às sete da manhã. E eu tive o Matheus às sete e quinze da manhã. Do dia dez. Então, se passaram quase aí. Vinte e quatro horas ao todo. Aí, fui pra sala de... De parto. Cheguei lá. Abri as pernas lá, né, gente? Sentei naquela posição maravilhosa. A enfermeira que eu peguei, graças a Deus, era uma enfermeira incrível. Fernanda Fernandes. Nunca vou esquecer o nome dela. Ela tinha uma paciência. Ela tinha, assim, uma calmaria em pessoa. Ela falava pra mim. Tati, vamos lá. Faz força. Tá quase. Sabe? Tudo que você precisa ouvir. Porque nesse momento, gente, ter empatia é o que mais você precisa. Porque você tá sensível. Você tá com dor. E ter esse cuidado de alguém que nem te conhece é o que você precisa de fato. Porque você precisa, né, se sentir acolhida. E ela era muito calma. Então, ela... Ela que fez... Basicamente, foi ela que fez o meu parto. Porque quando eu fui pra sala de parto, ela tirou a cabeça, né, do Matheus. E a médica, ela só veio pra virar o tronco e tirar, de fato, o Matheus de dentro de mim. Mas isso durou cinco minutos. Eu vou explicar porque eu tenho certeza que durou cinco minutos. A médica, ela tava na sala do lado, fazendo o parto de uma amiga nossa, até que virou nossa amiga. Depois. E a nenê dela nasceu a 7h15 e o Matheus a 7h20. Então, foi o tempo da médica vir até a minha sala, virar ele e tirar. Só virou o tronquinho dele, né, pra tirar ele. Todo o resto, quem fez foi a enfermeira Fernanda. E eu lembro que, assim, quando a cabecinha dele saiu, eu tava ali, né, tipo, sim, em outro mundo. Ela falou, faz força, faz força. Aí você tem que fazer aquela força que não sai a voz. Porque você precisa... A força precisa estar dentro, né? Ela não pode... Ela não pode sair. Então, você faz aquele... Fechado. E aí, ela falou pra mim, assim, faz força. Aí a cabeça saiu. Ela falou, assim, pai, vem ver a cabecinha, né, do nenê. Aí, eu lembro de ter falado, assim, Mor, não, você vai desmaiar. Porque, né, ele já tava muito cansado. Aí ele foi, gente. Ele viu, ele voltou branco, pálido. E falou, assim, hum, ele é cabeludo. Mas, assim, ele ia desmaiar. Ele fala que não, mas ele ia, sim. E aí, de fato, o Matheus é muito cabeludo. Nasceu super cabeludo. Então, a cabecinha saiu. Aí a médica veio, fez o parto, foi muito rápido. E na hora que nasce, é a sensação de alívio. Você sente aquele, a dor. Tudo passa. Ela colocou o Matheus no meu colo. E a gente assustou. Porque o Matheus, ele nasceu com 2,900. E pra gente, ele era um bebê grande. A gente achou que ele ia nascer com uns 3,500, 4 quilos. E ele era muito pequenininho. Tanto que ela colocou assim. E eu, meu Deus, ele é muito pequeno. Colocou ela no meu peito. Tiraram ele. Aí foram pesar, foram medir, enfim. E agora eu vou contar pra vocês as minhas considerações de tudo isso. Primeira consideração, gente. É o que eu disse pra vocês. Escolha alguém que te dê apoio. Alguém que tenha paciência. Alguém que tenha calma. Sua mãe, sua amiga, sua tia. Seu boy, se ele for uma pessoa calma. Porque você vai precisar de muito apoio mesmo. De uma pessoa que entenda que você realmente não tá de frescura. Que aquilo dói mesmo. Segunda consideração. Tenha calma com as enfermeiras. Por quê? Você vai pegar uma equipe muito boa. Mas você também vai pegar a equipe muito ruim. Nessas 20 horas de parto que eu fiquei lá. Tiveram várias trocas de turno. Essa enfermeira incrível que fez o meu parto. Eu peguei ela no meu primeiro turno. Então quando eu cheguei lá. Eu peguei ela. Aí ela foi embora. Aí entraram outras. Aí graças a Deus. Na hora que o Matheus nasceu. Ela tava lá de novo. Então eu dei muita sorte. Mas durante essas 20 horas. Eu peguei a enfermeira que nem olhava na minha cara. Teve uma enfermeira. Que eu tive um vazamento de líquido. Durante todas as 20 horas. Então toda hora que tinha que trocar o lençol da minha maca. E teve horas que a gente precisou fazer isso. Porque a enfermeira ela se recusou a fazer isso. O trabalho dela ela se recusou a fazer. Então é... Isso pode acontecer no SUS. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Saiba o que vai acontecer. Estude. Se você procurou esse vídeo. Se você caiu aqui. Você já está se preparando. Mas saiba. Porque eu tava muito preparada. Eu tinha assistido muitos vídeos. Eu tinha lido muita coisa. Então eu sabia as fases do meu parto. Eu sabia o que poderia acontecer. Tanto que o meu maior medo era passar por essas 20 horas. E ainda assim ir pra cesárea. Porque eu falava... Não medo, né? Mas eu falava... Poxa, sofri tudo isso. Sofri a dor do parto. E ainda vou sofrer o pós da cesárea. Eu não queria isso. Mas como eu disse. A prioridade era que o Matheus nascesse saudável. Saiba tudo o que tá acontecendo com você. Pra você poder questionar. Entendeu? Num dos últimos momentos. Um médico veio me ver. Veio fazer o exame de toque. Que não é nada agradável. Eles fazem o tempo todo. E ele falou... Ah, vamos esperar mais um pouco. Daí eu falei... Esperar mais um pouco. Por quê? Se eu já tô com 10 dedos de dilatação. Eu só queria que ele me explicasse. Por quê? Porque existe um... Um perigo de se esperar muito tempo. Inclusive, eu tive na minha família um caso. De que passou da hora. O neném acabou engolindo o líquido amniótico. E faleceu. Então, saiba o que tá acontecendo dentro daquele ambiente. E com você. Com o seu corpo. No mais, gente. Se entrega a dor. Não... Não... Assim. Vi muitas meninas lá sofrendo de dor. Mas caladas. Cada um sofre de um jeito. Claro, né? Às vezes é o jeito delas de sofrer. Mas se entrega a dor. Não tenha vergonha. Porque ali tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo ali sentindo dor. Tá todo mundo ali esperando pra ter o seu nenenzinho no colo. Eu tive sorte. Como eu disse pra vocês. Eu tive uma equipe de médicos incríveis. Né? Sorte, talvez. Não sei. Ou realmente isso é habitual no SUS. A gente escuta casos. Outra coisa também. Não se apega ao que você vê na TV. Que acontecem coisas. Acontecem. Mas no particular também acontece. Só que é abafado. Porque o particular, ele tem grana pra abafar. Então... É... Não fica procurando. Porque se tiver que acontecer, Deus, gente... Deus tem tudo ali escrito pra ti. Se for pra acontecer, vai acontecer no particular, no público, em qualquer lugar. Como eu disse pra vocês, eu tive um problema no hospital. Mas esse problema... É... Eu vou contar em outro vídeo. E eu vou dizer pra vocês já que... É um problema diretamente com o hospital. Sim, foi um problema diretamente com o hospital. Mas poderia acontecer em outros lugares também. Porque quando a gente acabou ficando lá, houve uma demanda de gestações muito grande. Então, tiveram muitas entradas de parto. E acabou que o hospital ficou super carregado. E isso também pode acontecer no hospital particular. Então, enfim, gente. Como eu disse pra vocês, não existe uma matemática exata pra tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu não tenha ficado confuso. E que eu tenha explicado de uma forma... De uma forma não tão assustadora pra vocês. Todo mundo, todas as minhas amigas que não tem filho, que eu conto como foi meu parto. Eu ainda dei assim, ó. Não coloquei tantos detalhes aqui. Porque senão o YouTube ia me derrubar. Mas toda vez que eu conto, elas falam... Tati, por amor de Deus, não conta. Senão eu não vou querer ter filho. Porque realmente é meio assustador. Mas no final é muito recompensador. A hora que você vê o bebezinho, gente... Não há... Eu nem lembro da dor. Pra vocês terem uma noção... Eu saí da sala de parto falando pro Michael assim... Amor, não. O próximo. O próximo não. O próximo vai ser cesárea. É cesárea. Eu juro que é cesárea. É cesárea? Não, não tem jeito. Não tem jeito. O parto normal dói demais. Passou dois dias. Eu falei, amor, esquece cesárea. O que é cesárea? Tem dor, eu. Vamos no parto normal. Por quê? Porque eu fiquei internada com algumas meninas, né? O meu quarto era compartilhado. E elas eram de cesárea. E, gente, o pós da cesárea é sofrido demais. Enquanto eu pulava da maca, descia da maca, andava pro hospital inteiro, elas estavam assim, ó, andando super devagar, pedindo ajuda pra tomar banho. Eu tomava banho sozinha, eu lavei cabelo, eu cuidei do Matheus, eu levantei. Outra curiosidade, ai, nossa, eu tava esquecendo disso, é a parte mais importante. É, no momento que o Matheus nasceu, que colocaram ele no meu colo, até o dia que eu saí do hospital, o Matheus nunca ficou longe de mim. Durante todo o período, o Matheus fica acompanhado da mãe, o nenê fica acompanhado da mãe. Eu não sei por que é isso, mas eu sempre ouvi dizer que quando você vai pro hospital, eles levam o nenê pra tomar banho, ou sei lá. No meu caso, não aconteceu, nesse hospital que eu fiquei... Filho, tá bom, mamãe, para de falar. Ele tampou o ouvido assim, gente. Nesse hospital que eu fiquei, isso não acontece, a mãe fica com o nenê durante todo, né, todo o tempo. O que que aconteceu? Saí da sala de parto, fui pra um corredor, esperar pra liberar um quarto pra mim. Fiquei nesse corredor em torno de 30, 40 minutos, aí eu fiquei lá, tentei dar de mamar, né, porque as primeiras mamadas são complicadas, até que me levaram pra sala do parto. Pra sala, pro quarto, né, pro meu quarto. Durante todo o tempo, o Matheus tava no meu colo. Cheguei no quarto, a enfermeira que me levou até lá, falou assim, olha, fica aqui com o seu nenê, que daqui a pouco vai vir uma enfermeira que vai te ensinar a dar banho, e vai te ajudar a tomar banho, porque até então eu não sabia, eu não tinha me mexido ainda, eu não sabia como tava a situação lá embaixo. Aí, levantei, ela falou, você sente a vontade pra levantar? Eu falei, sim, eu não tô sentindo nada, né, de dor assim, de cabeça, nem nada. Levantei, sentei, ela falou, ó, vamos trazer alguma coisa pra você comer. Nesse momento o Michel não tava comigo, porque ele tinha que dar a entrada na internação, no quarto, né, como acompanhante, então ele não tava comigo. Mas eu subi, daí veio a enfermeira, me ensinou a dar banho na minha frente, falou, mãe, vai lá dar banho, que eu vou ficar aqui com o nenê por enquanto. Só nesse momento que eu fiquei longe do Matheus, tá? Nesse percurso. Tomei meu banho, saí do banho, peguei meu filho, tomei banho, gente, 5 segundos. Ela falou, toma um banho rápido, tomei um banho rápido, peguei meu filho, e desde então fiquei com meu filho todos os dias, em nenhum momento. Todas as vezes que eles vinham colher algum exame, eu ia junto até o laboratório, até o lugar, pra que colesse esse exame. Então, ninguém pega o nenê e leva, depois traz. Não. Outra curiosidade sobre o SUS. O seu acompanhante não dorme com você. Então, assim, é um desafio mesmo. Por quê? O horário do acompanhante é das 8 da manhã às 8 da noite. Então, o Michel chegava lá às 8, 8 e meia, e ficava até às 8, às vezes um pouquinho mais, porque o segurança não passava e ele ficava lá. Teve dia que ele ficou até 9, 10 horas. Mas aí ele ia embora. E todo o período da noite era eu e o Matheus, só. Eu tive muita sorte, porque no quarto que eu fiquei tiveram meninas incríveis, então a gente meio que se ajudava. Se alguém precisasse ir no banheiro, uma olhava pra outra. Então, assim, foi bem tranquilo. Eu senti que lá no hospital, aonde eu fiquei, eles faziam uma separação, sabe? Porque lá tinha gente de todas as classes sociais. Então, eles meio que separavam. Por quê? Não entendam isso preconceituosamente. Mas, gente, tinham meninas lá do presídio, que eram liberadas pra ganhar. Tinham meninas lá, usuárias de crack. Então, o que acontecia? Essas meninas, elas ficavam num quarto. O resto, né? Nós, o resto... Ai, gente, é difícil falar pra que não sou e preconceituoso. Mas, eu espero que vocês entendam. Eu, infelizmente, acho que até sou um pouco preconceituosa nesse quesito, porque é meu filho. E o meu medo, o meu maior medo, era alguém pegar meu filho e levar embora, sabe? Essas coisas do estilo Nazaré. Então, eles meio que separam. E, enfim, eles faziam essa separação. Lá, houve um caso, nesses dias que eu fiquei lá, de uma mãe que simplesmente largou o nenê no quarto e desceu pra fumar crack. Então, assim, são coisas meio bizarras que acontecem. Também teve um outro caso de uma mãe que bateu num filho, no quarto do lado do meu. Ela simplesmente decidiu que ela ia dar uns tapas num recém-nascido, assim, de 15 dias. De 15, não. De 3 dias. Então, é complicado. Essas são os prós de você ficar no SUS. Mas, enfim, de resto, tudo bem, tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que não tenha ficado meio confuso, porque é difícil conversar sozinha sem ter pessoas me fazendo perguntas pra que eu lembre, né, de tudo. Se você tem alguma dúvida, me deixa aqui embaixo, que eu respondo todo mundo. No próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como foi ficar internada 10 dias, por que que eu fiquei internada 3 dias, o que que aconteceu comigo. E, se você tiver sugestão de algum outro vídeo que você queira ver, me deixa aqui embaixo também. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!